Oi gente, tudo bem? Tô aqui de volta com mais um vídeo pra vocês. E hoje a gente vai pra parte de jardinagem, tá? Vou deixar um pouquinho minha máquina de costura de lado e vamos pro lado da jardinagem. Vocês sabem que é outra paixão que eu tenho, né? E hoje eu vou ensinar vocês a fazer um vaso desses bowl que é feito de aramado, tá vendo? Olha, que a gente pega o arame e faz um aramado na parte de baixo e reveste ele com a fibra. Esse aqui eu utilizei a manta de fibra de coco. Um vaso desses sai uns 58, 60 reais na loja e aqui a gente gastou quase nada. Acho que saiu 20 reais esse vasinho aqui, foi muito, tá? Isso porque eu usei a manta de fibra de coco comprada, né? Se a gente utiliza a fibra de coco que a gente mesmo produz em casa, vai sair incrivelmente mais barato também. Mas isso é coisa pra outro vídeo. Mas antes de mais nada, se você chegou aqui agora, prazer, o meu nome é Débora Vasconcelos e você está no canal da Família Di. Aqui sou eu, Paula, as crianças e todo mundo gravando muito tutorial pra você reproduzir aí na tua casa. Então chegou agora, já baixa aqui, aperta o botãozinho de inscrever-se pra fazer parte dessa grande família. E não esquece, olha, de deixar uma curtida, tá bom? Cada vez que você curte nossos vídeos, o YouTube entende que você gostou e sugere nossos vídeos pra novas pessoas. Consegue chegar à casa de novas famílias e ajudar naquela graninha que está faltando pra tanta gente, não é verdade? Nossas redes sociais, tanto o nosso Instagram quanto a nossa página do Facebook, nos segue por lá também, que muita coisa sai por lá em primeira mão. Então não deixe de nos acompanhar também pelas redes sociais, combinado? Todo o passo a passo desse vaso, desse bowl aqui de manta de fibra de coco com aramado, vocês vão acompanhar com o pau. Vou sair aqui um pouquinho, ele vai mostrar o passo a passo pra vocês, pra vocês verem como é muito, mas muito fácil produzir ele. Mas chega, não vou ficar aqui me estendendo muito, a única coisa é que depois nós vamos voltar e plantar tudo junto. Então bora com o passo a passo com o pau. Pessoal, então pra gente fazer essa peça, eu estou utilizando aqui um arame bitola 16. O arame ele é vendido, né? A referência dele é essa numeração. Aqui eu estou utilizando um arame 16. E pra fazer o arco superior do bowl, desse redondinho aí, eu estou usando um pedaço de 80 centímetros de arame. Aí o que nós vamos fazer aqui, pode dar uma leve entortadinha nele, já tentando moldar no formato circular. E aqui em cada extremidade eu vou fazer uma argola, pra um enroscar no outro. Você pode fazer essa argola uma pra cima e uma pra baixo, ou uma pra dentro e outra pra fora. Eu gosto de fazer uma pra cima e uma pra baixo, pra não ter perigo, risco de você machucar a sua mão. Pra fazer essa argola eu vou usar certinho a largura do meu alicate, dobro uma pra baixo, e a outra eu faço a dobra pro lado de cima. Olha só, dessa maneira. Então na hora que nós enroscarmos, ele vai ficar certinho. Depois de enroscado, eu sugiro que você ainda dê uma apertada com o alicate, pra ele ficar mais justo. Fechando aqui a sua argola. E agora vamos começar a dar o formato dele, né? Se precisar algum ajuste, você vem com o alicate, dá uma ajustadinha aqui. É importante que ele fique firme. E agora a gente começa com bastante cuidado a deixar ele bem circular. Então aqui nós vamos fazer quatro amarrações. Fazendo um X ou uma cruz, né? E depois passando outras pelo meio. Pra gente fazer essa curva, se eu cortei esse daqui com 80, pra fazer um círculo perfeito, pra fazer a semicircunferência, eu vou usar 40 centímetros de arame. Então, vamos lá. A dica é que você corte um e você pode usar esse primeiro que você cortou como referência pra cortar os demais. Muito cuidado com os olhos na hora de manipular arame, porque ele pode fazer aí o efeito mola e voltar no rosto. Então sempre trabalhar bem afastado do rosto. E agora nós já vamos fazer as argolas dos dois lados. Nesse momento, olha, eu vou fazer as argolas viradas para dentro, pra gente evitar o máximo possível que fique ponta de arame pra fora. Mesma medida, olha, a espessura do alicate. Dobra pra um lado, vira e agora vamos dobrar pro outro lado. Pode fazer um ganchinho aberto num primeiro momento. E depois, a hora que a sua peça estiver toda montada, você vem fazendo os apertos, olha, fechando as argolas. Com as pontas viradas para o lado de dentro, você dá uma entortada no seu arame, fazendo aí uma semicircunferência. Dessa forma. Faça isso com todas as peças. E agora vamos montar. Lembra que eu falei, né, da importância de colocar os ganchinhos, um pra cima e um pra baixo? Aqui eu vou dar um aperto pra tirar essa folga. E agora começamos a montagem. Minha sugestão, já enrosca e aperta pra ele ir ficando firme. Olha só. Depois dessa ponta a gente vai dobrar ela pra dentro. E aí? Então eu vou colocando sempre intercalando, olha. Então primeiro eu fiz uma cruz, que é essa daqui. Agora eu coloquei esse intercalando no outro sentido. E agora aqui na parte que falta, olha, eu vou encaixar outra peça. No início ele fica todo meio solto, então parece meio bagunçado, né? Mas nós vamos depois amarrar todos aqui no centro. Vocês vão ver que ele vai ficar bem firme. Então olha só, veja como ficou. Depois a gente vai ajustar a distância entre eles. Deixar ele bem formadinho antes de forrar. Vou usar um arame mais fino pra fazer uma amarração aqui no centro. Esse daqui que eu estou utilizando é o arame de bitola 18. Corte um pedacinho e amarre aqui na parte superior. Você pode fazer uma amarração cruzada, olha, faça desse lado, que depois do outro isso ajuda. O importante é que a ponta desse arame, né, a sobra desse arame fique pro lado de dentro pra evitar acidentes. Torci o arame e vou cortar o excesso. Pronto. Agora o trabalho aqui é ajustar pra que ele fique bem redondinho. Não veja necessidade de cruzar o arame, tá, pessoal? Se vocês acharem que a estrutura de vocês está pouco estável, aí tudo bem. Você pode pôr mais um. Mas aqui eu apertei, nem cheguei a dar o aperto final e eu já estou conseguindo, olha só, trabalhar com ele. Está bem firme. Agora vamos fazendo aquele ajuste pra deixar ele bem redondinho. Esse aqui é o resultado. Esse aro superior nós fizemos com uma volta só de arame. Se você quiser, dependendo do que você for plantar, a gente sugere que você faça duas voltas de arame, porque ele vai ficar preso, né, por esse aro. Então pra que ele não deforme, a sugestão é essa. Faça duas voltas de arame pra dar mais resistência. Ou utilize um arame mais grosso. O que a gente não acha necessário, né. Pelo peso das plantas que nós vamos colocar aqui, um arame já é mais do que suficiente. Gente, eu comentei aqui em cima que eu tinha feito uma amarração. Mas eu achei melhor cruzar três amarrações aqui de modo que ele fique mais firme. Então podem fazer dessa maneira também. Lembrando de deixar a amarração sempre pro lado de dentro. Corte o excesso. Vamos modelar aqui o arame pra que ele fique bem redondinho. E pra finalizar, a gente vai dar agora o aperto em cada ponta do arame que encontra com o aro. Dessa forma a nossa estrutura vai ficar bem firme. Então está pronta a nossa estrutura. Olha só, bem firme. Vamos começar agora a colocar a manta de fibra de coco aqui dentro. Pessoal, eu cortei então seis triângulos dessa manta de fibra de coco. E aí, como ela vem enrolada, ela tem essa deformação aqui, olha. Eu já aproveitei essa deformação pra que ela encaixe, faça a curva desse meu bowl. E aí, esse meu triângulo, ele tem 14 centímetros na parte menor por 22 centímetros na parte maior. E aí a minha dica pra vocês, pra que fique mais harmônico, não faça o triângulo totalmente reto, faça o triângulo levemente curvado nas laterais. Dessa forma, quando eles forem se sobrepondo, eles vão formando aquela espécie de gomo. Tá vendo? E agora, pra fixar aqui na nossa estrutura, eu estou utilizando o barbante. Essa aqui é aquela linha 10 de pipa mesmo. E eu estou fazendo um pês-ponto, amarrando ela aqui por baixo. Olha como fica discreto. E depois, todas as peças, uma sobre a outra, o substrato não cai. Então, vamos lá. Acompanhe o sofrimento aí na hora de costurar, minha gente. Estou dobrando ele aqui na beirada, mais ou menos um centímetro para o lado de fora. Passo por baixo do arame. Isso aqui é importante, olha, que ele esteja preso por baixo do arame. E aí, é só fazendo esse pês-ponto, né, esse zigue-zague aqui, primeiro por dentro, depois para fora, amarrando, né, prendendo na estruturinha de arame. O acabamento fica muito legal. Olha lá como ele ficou interessante, ó. Fechadinho, você pode sobrepor mais ou menos de acordo com essa curva. Se você fizer o triângulo reto, você vai ter que sobrepor muito mais. Por isso que a gente faz a curvinha, para que ele tenha essa sobreposição. Então, agora, eu vou repetir essa operação na volta inteira, e a gente já retorna aí, para vocês entenderem como a gente vai finalizar. Então, pessoal, já fizemos toda a costura da volta. Olha lá. Dentro, ficou bem fechadinho. Importante que não tenha nenhum vão, para o substrato não sair, né, desse nosso bol aqui, desse nosso vasinho. E a parte de fora ficou assim, ó. Ah, Paulo, posso usar um arame pintado? Pode. Existem arames coloridos no mercado. Se você quiser alguma coisa mais discreta, pode. Só que isso daqui, a meu ver, não interfere em absolutamente nada na estética do vaso. Fica até simpático. E aí, para você pendurar, você pode usar essas correntinhas que você encontra em floricultura. A minha sugestão é que, para um vaso desse tamanho, você utilize quatro pontos de fixação, mas pode usar menos também. Se for uma planta leve, pode usar três pontos de fixação. Como fazer isso, né, olha? A argola é bem molinha. Você faz o desencontro aqui da argola, fura antes, enrosca e está prontinho para plantar. Pessoal, preciso passar uma informação muito importante que ajudou bastante a gente aqui. Essa manta que nós adquirimos, que nós compramos aqui, ela é uma manta meio emborrachada. Ela é até interessante, ó. Na hora que você vai desenrolando, você vai percebendo uns fios. Isso aqui é uma espécie de uma cola que eles utilizam. E aí, eu experimentei dar uma martelada para poder fazer essa dobra aqui, ó. Antecipar, né, essa dobra. E para a minha surpresa, essa manta, especificamente essa manta, quando você põe alguma pressão nela, olha lá, ela gruda. Então, repara que eu vou destacar aqui para vocês. Olha só, ela gruda. Então, isso pode facilitar muito a vida de vocês na hora de fazer esse fechamento. Então, se você corta o gomo direitinho, como eu ensinei, e depois, antes de costurar, você sobrepõe e vai martelando, aqui eu usei martelo, tá? Ele já cola. Olha que legal. Ficou fechadinho aqui. Eu vou fazer isso com todos eles. Mas por que eu falo para você testar antes? Porque nem toda manta tem essa característica elástica, né? Tem essa goma na sua composição. Aqui foi totalmente por acaso. Eu queria martelar para adiantar essa dobra antes da costura. Puxa, para a minha surpresa, boa, né? Foi uma surpresa muito legal. Olha lá. Essa manta, quando você coloca qualquer tipo de pressão, seja martelando ou apertando com alicate, olha lá, ela gruda. Ela fica grudada. Eu vou fazer pressão aqui, ó, para destacar. Tá vendo? Então, isso é muito legal. Pode ser um diferencial aí, um facilitador na hora de você montar. Aqui, por exemplo, que ficou aberto, eu vou colocar ali em cima da minha bancada, vou dar uma marteladinha, e ele vai fechar como esse daqui. Olha lá, que emenda perfeita. O acabamento ficou muito interessante. E está pronto o nosso vaso. Olha só que legal que ele ficou. Gente, ele fica muito perfeitinho por dentro, por fora. Olha só que bonitinho que ele fica. Depois é só colocar a corrente aqui, meu, e correr para o braço com as plantinhas, que elas vão adorar esse novo vasinho aqui, que elas vão receber. No próximo vídeo eu vou gravar outros modelos de vasos usando fibra de coco e aramado, e também mostrando como fazer o plantio, né? Para cuidar das plantinhas. Nós vamos plantar aqui, nós temos bromélia, nós temos orquídeas, então vai ter várias dicasinhas vindo para vocês aí, e também de como cuidar das nossas samambas, que a gente vai fazer o replantio delas também, tá? Espero que você tenha gostado desse vídeo, não esquece só de deixar aquela curtida que você esqueceu de dar lá no começo, que eu sei, já baixa aqui, aperta o botãozinho de curtir, e de se inscrever para fazer parte dessa grande família, tá? Nos segue aqui pelo Instagram e pela nossa página do Facebook. Vou deixando para vocês o meu beijo enorme e até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho